Ele fica, vai ficando tudo pronto para a partida do oitavo páreo do programa, vamos ao larga todos colocados Tudo pronto Atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo do programa Ligeira lá por fora, Madame Indy tendo a primeira avança a Zazabella Zazabella vai tomando a primeira colocação, vai sacando o cabeça, acerto o Dodd, avança por dentro Floco de Amor em terceiro, Madame Indy em quarto, em quinto Vai atuando agora a Heavy Adrien por dentro, Raquel Stoller em sexto sendo atacado pelo Takashi Takashi passou para sexto, quinto avança, tenta a quarta Penúltimo, Ribeirinho, último, Cantalona Entraram pela variante, o acerto o Dodd, tomou a ponta, livrou um corpo inteiro Zazabella em segundo, em terceiro, Floco de Amor Takashi passou para quarto, Madame Indy em quinto Raquel Stoller lá por fora, em sexta, avança, tenta a quinta, a Heavy Adrien se atrasou Em sétima, avança junto aos pós a Cantalona Vão se aproximando da curva de chegada É o clássico Zazabella, o oitavo do programa Contornam a curva de chegada e entram Pela reta final, lá por dentro O acerto o Dodd vai recebendo a carga de Floco de Amor Que avança por fora, vem tentar a primeira Com Raquel Stoller trazendo a boa atropelada Pisar a seta dos 300, no vencedor Raquel Stoller vem engrenada, vem junto Com Madame Indy, a ponteira é Floco de Amor E lá de trás vem emergindo o Ribéry A Madame Indy dominou, avança por fora O Ribéry traz a ação, passou para a quarta Avança por fora, tomou a segunda, avança por fora Vai tentar a primeira, Ribéry dominou Sacou um corpo inteiro, um de luz Cruzou a faixa final Anunciamos Ribéry, número 3 Em segundo, dois Raquel Stoller Depois Madame Indy, até os demais Vamos aguardar o placar E aí